Um reforço na Polícia Federal. Novos delegados e peritos encerraram o curso de formação para ingressar na carreira. E o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura. Polícia Federal, qual é a sua missão? Atener a nossa fronteira e o nosso cidadão! Com a conclusão do curso de formação, mais de 280 alunos reforçam agora o efetivo de delegado da Polícia Federal e perito criminal federal no país. Os alunos foram aqueles candidatos excedentes aprovados no concurso da Polícia Federal de 2018 e convocados por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Não fiz nada mais do que a minha obrigação ao perceber, via contasco, o DG e da justiça, que existiam vocês. Então nós nos empenhamos junto à economia, o que não é fácil. O pessoal lá só tem cifrão na frente dos olhos. Mas chegou esse momento. A cerimônia aconteceu na Academia Nacional de Polícia em Brasília, que promoveu o curso este ano em regime de internato por causa da pandemia. O diretor-geral da Polícia Federal aproveitou para destacar os resultados alcançados pela corporação, que bateram recorde este ano em mais de 5.500 operações. Batemos um recorde absoluto na apreensão de valores. Chegamos à casa de 1,2 bilhão de reais apreendidos só na área do tráfico de drogas. Fora isso, também batemos recordes no combate à corrupção. Passamos da casa dos 6 bilhões de reais apreendidos no combate à corrupção. Passamos do tráfico. Passamos do tráfico. Obrigado.